O câncer e a obesidade. Qual a relação? Qual a relação do paciente bariátrico com câncer? É a pauta do nosso TV Fusion de hoje, dia 1º de dezembro, e nós vamos receber com muito prazer a nutricionista Denise Boia. Ela é nutricionista clínica, oncológica e bariátrica. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso TV Fusion de hoje. Quero dar boa noite e saudar todos vocês que estão entrando online aqui com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a Denise vai estar ao vivo e já quero deixar avisado pra todos vocês que essa live vai ficar salva aqui na página da Bariátrica Fusion. E vou pedir também pra que vocês cliquem aqui no aviãozinho e enviem esta live enquanto ela está acontecendo para os amigos, para os conhecidos, para os familiares, para as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse assunto e que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso TV Fusion de hoje. Bom, vamos lá. Oi mãe, olha minha mãe já está aqui. Eara Santos, Rafa, sejam todos muito bem-vindos. Claudenice, Kátia, quem mais está aqui? A Cíntia, o Time Plus. Bom pessoal, outro recado que eu quero dar pra vocês é vocês que forem enviando perguntas no decorrer da live aguarde um minutinho que nós vamos parar no meio da live pra poder responder a pergunta de todos vocês, tá bom? Ou então depois vocês podem enviar pro direct, tanto pra Denise, quanto na página da Bariátrica Fusion e também na minha página, tá bom? Então eu vou deixar o tema aqui, deixa eu escrever o tema. Mais uma vez eu esqueci de colocar o tema antes de entrar. Peraí só um minutinho. Obesidade e o câncer. Pronto, agora fixado. Agora nós vamos receber a nutricionista Denise Boia Pra gente falar sobre esse assunto que eu tenho certeza, gente que olha, tem muita gente que tem dúvidas tem muita gente aí. Oi, Denise! Oi, boa noite! Boa noite, seja bem-vinda! Tá ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim, pra mim o som tá ótimo. Se alguém tiver alguma dificuldade aí, pessoal de ouvir o meu áudio, o áudio da Denise vocês mandam aqui pra gente, tá bom? Desculpa. Denise, é um prazer estar aqui participando dessa live com você pela página da Bariátrica Fusion. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Eu acho que assim, é sempre muito bom a gente poder divulgar, espalhar, né? Comentar alguns assuntos tão importantes, né? Que às vezes a gente fica naquelas dúvidas e vai pesquisar no Dr. Google. Então, assim, a gente tendo um canal onde a gente consiga divulgar essas informações é realmente maravilhoso. Obrigada mesmo pelo convite, tá? Eu que fico honrado pelo convite da Fusion e por estar participando aqui com você, né? Então, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, pros seguidores aqui da Bariátrica Fusion pra eles te conhecerem um pouquinho fala um pouquinho do seu trabalho há quanto tempo você trabalha, né? Com bariátricos, com pacientes oncológicos conta pra gente pra ver se isso daí é uma segurança a mais que a gente tem, sabia? Isso é reconfortante. O que que acontece, Léo? É pra quem não me conhece talvez algumas pessoas aí já me conheçam mas com certeza muita gente não. Eu sou nutricionista aqui no Rio de Janeiro já sou formada há muitos anos, tá? Não vou dizer quantos, não, tá? Mas, assim, pode botar muitos. Não precisa. Sempre trabalhei na parte clínica e o câncer foi uma das coisas que desde o meu primeiro emprego no meu primeiro estágio foram os primeiros contatos que eu tive com pacientes de câncer. Lógico que há muitos anos atrás a visão do câncer, da doença neoplasia no caso da neoplasia era quase que um diagnóstico de morte pra pessoa, né? Hoje em dia, graças a Deus a gente tem fármacos maravilhosos tratamentos maravilhosos que a gente consegue aumentar a qualidade de vida a sobrevida e muitas vezes... Tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, a evolução de todo diagnóstico o diagnóstico precoce da doença isso é um trabalho que nos auxilia enquanto profissionais pra gente ter um sucesso no tratamento final. E ao longo dessa trajetória eu amo o CTI alguns dos meus pacientes sabem que quando eu entro no CTI eu respiro aquele ar do CTI não agora com o Covid que a gente entra de máscara e tal mas realmente eu gosto muito de pacientes de CTI eu gosto de ver o paciente sair daquele quadro daquele quadro que às vezes está muito invadido cheio de sondas cheio de ostomias e muito inflamado muito comprometido e a gente conseguir recuperar através da condição nutricional isso é incrível isso é incrível isso é um combustível eu acredito pra você Sim, sim isso é uma história de vida, Léo isso é uma história de vida onde a gente passa a dar valor a pequenas coisinhas porque a gente é muito pequenininho diante de determinadas situações né então assim eu quando eu comecei a trabalhar com a obesidade eu confesso que eu não era das pessoas mais adeptas em cirurgia bariátrica pelo contrário na época que eu me formei como que a gente cuidava da obesidade com dieta aquela dietinha que a gente sentava e calculava sabe calculava quantas colheres de arroz quantas legumes a gente colocava fazia dieta por equivalentes a gente tinha uns cálculos muito doidos pontos pontos eu sou uma professora que ela me deu aula lá no fundão e ela ainda leciona aqui no Rio de Janeiro e ela é uma pessoa assim que mora no meu coração e eu sei que ela hoje evoluiu muito mas ela me ensinou muito mas o básico que ela me ensinou foi não se preocupar com a doença entender a fisiopatologia da doença isso é o mais legal então quando você olha para um câncer quando você olha para uma obesidade e você consegue entender a fisiopatologia dessa doença e todos os comprometimentos que vem junto com a doença você consegue cuidar dela melhor você profissional você fala entender a fisiologia como é que é? fisiologia fisiopatologia quando eu ajudo quando eu ajudo os pacientes bariátricos eu falo o seguinte você precisa entender e conhecer a sua doença e quando eu falo entender e conhecer não é ficar se martirizando e nem ficar se preocupando demais e entrar num estado de estagnação e simplesmente aceitar por não fazer nada você tem que entender e aceitar buscando informação buscando tratamentos buscando profissionais que vão te direcionar e te dar cada vez mais consciência para você deixar de se preocupar com a doença e focar no tratamento exatamente exatamente aí você tendo um bom tratamento com certeza você tem a resolução de uma forma mais rápida ou mais lenta de acordo com o estágio que você se encontra naquele momento né? sim mas isso é maravilhoso isso é maravilhoso eu adorei essa história e assim ó pra quem não me conhece os seguidores da Denise eu sou paciente bariátrico há quatro anos eu na verdade a obesidade foi instalada na minha vida com dez anos de idade né? eu brinco que hoje depois da bariátrica depois de 60 quilos a menos Denise de gordura porque o meu é medido não pela balança mas pela bipedância hoje eu sou um obeso magro e por que eu falo que eu sou um obeso magro? porque a doença obesidade ela não tem cura ela é tratável o meu tratamento foi a cirurgia bariátrica mas pra eu manter esse tratamento eu preciso fazer a minha parte né? e eu convivi 28 anos com sobrepeso e com as comorbidades eu era hipertenso cardíaco diabético eu tinha o fígado totalmente comprometido eu era alcoólatra porque depois da cirurgia bariátrica eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca não tenho necessidade lutei com depressão por mais de 20 anos e eu ia fazer cirurgia em três lugares na coluna então assim quando eu emagreci eu me curei de todas as comorbidades físicas e emocionais nunca mais tive vontade de beber mas eu tenho conhecimento consciência né? da minha doença e é através dessa consciência é que eu sei exatamente como funciona o meu organismo e eu tenho a confiança da minha equipe multidisciplinar então eu necessito dos profissionais que vão me direcionar e quando você fala da UTI que você gosta de trabalhar na UTI que você entra lá você pega diversos casos né? de diversas áreas que são distintas porém complementares na hora de tratar uma doença e visando a saúde do paciente né? eu amo isso também porque eu tive uma fase na minha vida que eu vivi um ano em vida monástica com volta de pobreza obediência e castidade o meu trabalho no monastério era trabalhar com os médicos e eu recolhia pessoas de rua pessoas com Alzheimer usuários de crack crianças aidéticas e muitos com câncer terminal principalmente idosos abandonados pela família nas ruas pessoas que não tem conhecimento condições nem de procurar uma ajuda pública né? um tratamento no SUS de tratamento de câncer e vivem o câncer na fase terminal nas ruas e o meu trabalho era recolher essas pessoas e cuidar dessas pessoas né? como curador porque eu não sou profissional uma história de vida e é uma escola isso, não é Léo? isso é uma escola sim, sim e aí depois que eu emagreci eu aprendi que eu poderia dar sequência nisso com a história com a vivência que eu tive com a experiência e principalmente aliado a bons profissionais e profissionais que estão realmente dedicados a história a vida e a saúde do bariátrico assim como você então esse é o meu combustível eu hoje eu costumo dizer que eu brigo pela obesidade tá? eu brigo porque eu não admito uma pessoa fazer pouco de uma pessoa obesa diminuir uma pessoa pela sua condição de obesa falar é falta de vergonha na cara gente isso não existe né? a obesidade está mais do que comprovado que ela é uma doença é uma doença inflamatória multifatorial progressiva e depois que ela está instalada você vai buscar N tratamentos você vai procurar dieta de pontos você vai procurar colocar balão você vai procurar tudo né? tomar medicação todo tipo de medicação e aí quando você esbota todas essas possibilidades você vai procurar muitas vezes pra quem tem condições a cirurgia bariátrica então a cirurgia bariátrica que eu não falo só bariátrica eu falo cirurgia bariátrica e metabólica porque a obesidade ela é uma doença metabólica as pessoas se referem de uma forma muito íntima a cirurgia bariátrica mas ela é metabólica as pessoas tem que entender isso porque muita gente acha que cirurgia bariátrica é estética ainda sim a origem não tem nada a ver assim como a obesidade e a doença não tem nada a ver com o gordo gordo nós estamos falando do estado físico estamos falando da saúde de uma doença é diferente então quando você tem um campo metabólico você consegue entender por exemplo a relação entre a obesidade e o câncer entendeu? é esse assunto que nós vamos entrar agora existe realmente existe realmente uma relação entre a obesidade e o câncer só antes de você falar porque a gente a gente já sabe quem não sabe vai ficar sabendo agora que a obesidade é uma doença inflamatória então o corpo no sobrepeso no sobrepeso ele está em constante estado inflamatório então agora Denise vai explicar pra gente se esse estado inflamatório da doença obesidade qual a relação com o câncer e vice-versa né? sim sim é assim a obesidade por ser inflamatória ela afeta os órgãos vitais do seu corpo e conforme ela vai afetando ela vai alterando a sua produção de enzimas a sua produção hormonal ela vai mexendo com as estruturas com o pH do seu ela muda totalmente você internamente ela comprime os órgãos ela inflama o fígado ela sobrecarrega o pâncreas então você começa a ter uma produção excessiva de insulina ela acaba com uma microbiota intestinal por isso que muitos são pré-diabéticos né? a resistência insulínica quanto mais alta a insulina vai menor a produção de leptina e com isso você não consegue saciar esse paciente esse paciente come cada vez mais e essa baixa da leptina ela inflama mais o tecido gorduroso e aí você inflama mais o fígado então gira uma cadeia gera uma cadeia e o paciente termina ficando realmente muito comprometido muitas vezes esse paciente quer dizer hoje no Brasil a gente pode dizer que a primeira causa do câncer sem dúvida nenhuma é o cigarro ponto pacífico é a primeira causa isso acho que acho que sempre foi né? acho que sempre foi a gente passou um período aí que até eu fiquei muito feliz que eu vi uma geração contra o cigarro né? uma geração já está voltando a gente já está tendo adolescente fumando de novo isso eu não acho bacana porque a geração dos meus filhos por exemplo é totalmente radicalmente contra o cigarro mas já está vindo uma geração agora que está voltando a fumar mas na minha época por exemplo eu achei que você fumava né? eu fumei parei eu também eu fumei muito eu fumei muito eu me lembro até uma situação uma situação que eu tinha entre 16 e 17 anos e eu estava numa festa e eu pedi um cigarro para o meu pai e o meu pai ficou me olhando com uma cara assim eu falei quem foi? aí quando ele ia falar alguma coisa eu falei assim não é pai mas que estranho eu passei a vida inteira vendo o senhor fumar quando eu aprendi se eu quer que eu paro eram os exemplos que a gente tinha e aí a gente foi deixando de fumar e os nossos filhos foram vendo que isso não era legal mas agora está vindo uma geração que está fumando mas enfim nosso papo é sobre outro assunto que é o primeiro ponto é a parte respiratória que é afetada pelo cigarro e a segunda causa maior de produção de aparecimento de câncer e que pode gerar até 15 14 tipos diferentes de câncer no organismo é a obesidade a obesidade ela pode levar a pessoa a ter um câncer de esôfago por isso que eu ia perguntar quais são os câncer os tipos de câncer mais comuns na obesidade na obesidade você consegue entender alguns a gente consegue entender por exemplo o câncer de esôfago o que acontece no esôfago do obeso geralmente esse obeso come muito errado e aí ele come um monte de coisas que complicam as varizes a situação vamos dizer assim a vascularização esofagiana e ele começa a ter umas esofagites e não trata porque o brasileiro não tem um início de se automedicar isso você está falando todo ali no tubo do esôfago pode ser também derivado de um refluxo dos ácidos do estômago a gente vai chegar lá porque o primeiro ponto é o esôfago começa a ter um esôfago aí você tem um esfínter que fica entre o esôfago e o estômago chamado cárdia aí a cárdia começa a ficar comprometida por essa acidez por essa esofagite começa a haver uma hipomotilidade ela começa a ficar mais frouxa mais solta e aí você começa a ter a doença do refluxo começa a voltar o conteúdo ácido do estômago porque aí ainda acontece a erosão daquela parte toda exatamente e aí quando você vai endoscopar esse paciente ele já está totalmente comprometido já tem uma esofagite num grau importante já tem uma gastrite a gastrite muitas vezes medicamentosa também porque a pessoa toma o medicamento e não tem orientação devida o brasileiro usa muito anti-inflamatório desnecessariamente e é uma medicação que dá muita alteração exatamente então assim começa a mexer com o estômago e aí você começa a ter um quadro já no estômago esse quadro não tratado para quem tem tendências vamos dizer assim genéticas ou propiciado algum crescimento o que que é o câncer ele é um crescimento anormal daquela célula né então a pessoa começa através da inflamação aumentar os hormônios que produzem o aumento dessas células só que não sabe se aquela célula está crescendo é uma célula boa ou uma célula ruim que a gente chama de né é benigno e maligno não existe o câncer o câncer ele é um crescimento anormal de células é um crescimento anormal é um crescimento anormal aquela célula que não tem que crescer que cresceu porém ela pode crescer e ser uma célula beligna ou ser uma célula maligna isso exatamente foi isso que eu quis dizer desculpa é não agora só pra gente deixar claro porque assim as pessoas acham estou com câncer vou morrer não necessariamente não 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 isso não estou falando assim o câncer é uma lesão é um crescimento anormal dessas células que através de uma biópsia de um estudo vai se dizer se aquele crescimento é maligno ou benigno e vai ter um tratamento adequado né então assim a gente descendo pelo trato mexeu no esôfago mexeu no estômago caiu no intestino começa a comprometer que seria a parte mais anexa câncer de vesícula o obeso tem muito câncer de vesícula inflama então peraí mas dentro dentro da relação do tipo de câncer mais frequente os mais frequentes começam então pelo esôfago decorrente de algo acontecendo no estômago que atinge o espínter aí vai atinge o estômago e aí passa pro intestino pro intestino tá e afeta as glândulas anexas que no caso tem o fígado e tem o pâncreas e o fígado o primeiro órgão que pega é a vesícula então o bariátrico é muito comum no pós-bariátrico você vê aquele paciente que inflamou a vesícula tá com cálculo na vesícula tira a vesícula inflamou tem lama tem cálculo tira ela fora porque você vai esperar complicar aquilo entendeu? entendi o câncer de fígado já é uma coisa mais além ele já engloba toda uma parte metabólica que pode ser decorrente da obesidade ou não o que a gente pode vir desde a época do sobrepeso exatamente pode ser tem gente magra que tem câncer de fígado não é obeso você pode qualquer pessoa pode desenvolver uma doença neoplásica basta ela ter essa condição que favoreça o crescimento mas de qualquer forma no obeso isso é mais vamos dizer assim mais incidente pela inflamação que a obesidade produz no corpo pelo descontrole hormonal que produz dentro dele pela produção irregular de tudo de hormônios de enzimas isso tudo no obeso é muito vamos dizer uma bagunça que acontece lá dentro e por mais organizado que o nosso corpo seja sempre vai ter algum ponto que pode ficar mais vulnerável mais fragilizado mais fragilizado se você já tem essa tendência você pode ser afetado nesse órgão alvo em especial tá mas aí como que a gente vai fazer isso tratar o bariátrico normalmente como você falou que você segue a sua equipe a gente tem os protocolos que os nossos pacientes fazem de acompanhamento de exames de você no primeiro ano você faz exames praticamente dois em dois meses dois meses isso e depois de um ano você tem que quase que como fazer um exame anual pelo menos um anual como a mulher faz um exame ginecológico como o homem deve fazer um exame de próstata aquela pessoa que tem um histórico familiar por exemplo de câncer no reto tem que fazer uma colonoscopia aliás a colonoscopia hoje está virando um exame de rotina praticamente porque a incidência de câncer de cólon tem sido bastante alta então assim é muito importante a pessoa estar sempre se verificando seus marcadores vendo como é que ela está a gente pegando um câncer lá no início você consegue tratar que foi o que aconteceu comigo agora três semanas atrás eu fiquei quase sete meses em quarentena com meus pais em Minas e eu costumo fazer os meus check-ups ou de quatro em quatro ou de seis em seis meses mas nesse período de pandemia então assim a gente em quarentena as minhas atividades físicas não foram as mesmas minha alimentação mudou muito rola aquele estresse aquela preocupação eu cuidando dos meus pais também ansiedade enfim então eu agora depois de quase sete meses eu voltei para São Paulo acionei minha equipe multidisciplinar e comecei os exames né eu tive aí uma um reganho de peso não tão significativo foi um reganho de peso de três quatro quilos né mas eu perdi muita massa magra que para mim é muito o que eu ganhava por ano eu perdi nesses seis meses praticamente né o meu percentual de gordura aumentou e mesmo eu fazendo atividade física mesmo eu tentando equilibrar a minha alimentação mas o emocional afeta muito né e com acompanhamento emocional online e aí o meu endocrinologista me pediu diversos exames o meu cirurgião bariátrico também o nutricionista também e aí eu fui o meu endócrino dentro do consultório ele falou vamos fazer uma bateria de ultrassom vamos fazer ultrassonografia tal 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 e eu fiz de tudo mesmo da carótida fiz de todos os órgãos fiz até da parte dos testículos da próstata fiz tudo isso que eu estou com 41 já e aí descobriu um nódulo na minha tireoide eu fiquei em pânico mas eu fiquei em pânico em pânico mesmo e aí eu comecei falei gente será que foi por conta desses sete meses que eu não fiz acompanhamento será que foi e aí começa a passar todo esse filme que é o que a gente falou no começo da live a falta de conhecimento gera um estresse uma preocupação que traz estagnação porque aí você fica estagnado preocupando e não toma o próximo passo né então aí eu falei não pera lá deixa eu sair desse estado de preocupação senão daqui a pouco eu entro num quadro depressivo e aí eu fui entender eu fui fazer o diagnóstico aí eu fui direcionado para um oncologista um cirurgião oncológico cabeça e pescoço aí eu tenho um amigo que é também oncologista cabeça e pescoço então nós começamos a fazer aí um estudo então graças a Deus o meu é de radis 3 né tem um centímetro então e eu não senti nada né não tive nada totalmente assintomático e e aí eles chegaram à conclusão que eu vou fazer um acompanhamento de ultrassom de dois em dois meses eles queriam que fosse de quatro eu falei não eu quero de dois em dois né porque sentiu mais seguro né muito mais seguro muito mais seguro muito mais então assim eu tive diversos me apresentaram diversos profissionais mas que alguns eu não tinha condições de pagar outros o meu plano de saúde não cobria mas aí eu fui através da minha equipe multidisciplinar eles foram me direcionando até que eu cheguei em profissionais onde estava dentro da minha realidade né então esse é o mais importante você ter consciência né você ter a tranquilidade procurar um profissional para poder te direcionar e aí automaticamente com esse diagnóstico o que aconteceu meu planejamento alimentar mudou minha suplementação aumentou você tem que tomar atitude proativa com você você tem que ser proativo nessa hora exatamente e aí eu fico passando um filme na cabeça poxa vida atividade física intensa com acompanhamento polivitamínico que meu Deus do céu me garante reserva de saúde a minha alimentação controlada e o que foi me dar isso então ou seja a gente está vulnerável a tudo isso se a gente não tiver a consciência né se você não tivesse investigado isso aconteceu muito na pandemia porque alguns laboratórios inclusive independente do momento não eles pararam de fazer alguns exames os laboratórios empreenderam os exames de endoscopia os exames mais invasivos em alguns casos foram suspensos e aí a gente perdeu alguns parâmetros e aí a parte triste da pandemia porque alguns pacientes de tratamento oncológico pararam seus tratamentos nossa entendeu e aí quando liberou para voltar aquele estágio que estava lá às vezes inicial já pegou num caso mais avançado mas é o que eu falei com a tecnologia hoje a gente consegue reverter muita coisa entendeu então assim a gente ter cirurgias não invasivas né minimamente invasivas como é o caso da robótica que você consegue extrair um tumor do paciente e você consegue nossa eu vi eu vi um relato eu vi uma matéria sobre uma retirada de um tumor de fígado com o robô que foi um sucesso saiu essa semana eu peguei um paciente tem uns dois meses mais ou menos que ele tinha um tumor de cabeça de pâncreas e assim é uma história meio complicada porque ele é obeso ele foi fazer um pré-operatório para fazer a cirurgia bariátrica e durante o pré-operatório a gente descobriu esse tumor de cabeça de pâncreas e aí você tem que retirar o pâncreas né e você tem que retirar o pâncreas ele é um órgão que ele fica muito colado no estômago então terminou fazendo por tabela a bariátrica também e como ele já estava pegando uma parte do intestino terminou mexendo em alça intestinal desse paciente também então esse tipo de paciente que eu gosto de tratar particularmente o que acontece ele tem que ter uma alimentação muito muito equilibrada ele tem que ter uma suplementação de vitaminas muito bacana ele tem que ter uma suplementação de proteína muito adequada porque a gente nunca vai conseguir alcançar a necessidade real proteica dele como inger principalmente na construção muscular que é muito importante o ganho de massa magra no processo do bariátrico ano após ano eu não costumo eu faço a bioimpedância nos pacientes depois eu costumo se for um paciente muito obeso eu não vou fazer no início porque é deprimente aquele paciente sobe na balança e ele vai eu concordo só tem gordura concordo então isso é uma coisa minha eu acho que depois que ele começa a ver aquele peso indo embora a gente bota na bioimpedância porque você sabe que dá até idade corporal a pessoa fica às vezes meia ou você faz e não mostra pra ele espera o resultado depois pra poder fazer um comparativo daqueles assim cinematográficos eu mando pro aplicativo eu mando no celular entendeu com bonequinho com avatar então o paciente termina vendo poxa eu tô aqui eu tinha que estar aqui ou eu tô com minha massa assim então esse caso desse paciente especial eu falei pra ele eu vou fazer uma bioimpedância com você porque eu quero acompanhar essa perda exatamente pra gente tentar preservar a massa magra dele e foi um negócio assim que ele entendeu e a gente tá conseguindo fazer um trabalho muito bacana porque ele fez a retirada do pâncreas ele retirou uma parte do fígado ele retirou praticamente todo o estômago retirou uma porção do intestino e ele tá super bem tá tá muito bem maravilhoso agora é aí que eu falo a pessoa fala assim ai gente mas eu tenho que usar esse bariacifusium eu falo tem é nesse ponto que eu queria entrar com você agora eu sei que você é uma das pioneiras em utilizar o bariacifusium no tratamento de pacientes oncológicos né aí as pessoas falam mas como utilizar bariacifusium não foi feito pro organismo bariátrico e aí eu venho e explico pras pessoas através da biodisponibilidade dos minerais e das vitaminas a queda e a absorção eu falo pro paciente assim eu falo assim Léo você opera o pé você pisando o teu pé não você faz um repouso pro seu pé então você operou o estômago você operou o fígado você operou o trato digestivo você precisa dar um repouso pra esse trato digestivo e o bariátrico infusion ele já começa a fazer parte da absorção oral então você já consegue começar antes de chegar lá no ponto ele já tá começando a fazer ação então hoje mesmo eu atendi uma menina ela fala ai eu não consigo me adaptar com o sabor aí eu pego uma fitinha eu meço o pH da boca da paciente e provo pra ela porque que ela não tá se adaptando ela tá com o pH da boca muito ácido então o paladar ele vai ser triplicado em alguns pontos que aí realmente dá essa o que é ácido fica muito ácido exato fica muito sensível chega a ficar amargo né as coisas as coisas começam a ficar amargas e ai o que que eu faço usa a pastilha imediatamente após a refeição porque você come você equilibra o pH e ai você bota a pastilha na boca e come ai eu posso fazer as duas de uma vez eu prefiro que você faça duas de uma vez do que não faça nenhuma exatamente não consegue fracionar então toma as quatro de uma vez é não e os meus pacientes ficam bem com duas hein Léo e eu acompanho os exames eu consigo manter o meu paciente bem e assim e a gente vai monitorando tá mês a mês dois em dois meses se tiver uma queda de alguma vitamina a gente aumenta porque é muito comum no pós-operatório inicial o paciente às vezes ele tem um aumento da vitamina B12 por uma alteração metabólica sim metabólica e a pessoa e tem muitos casos que as pessoas por essa alteração metabólica que tá com a vitamina B12 alta ela por si só diminui a suplementação esquece dos alimentos que ele mesmo com a falta de absorção a gente tem que consumi-los tem que ter a consciência nutricional pra saber o que a gente tá colocando pra dentro né Denise isso é muito importante eu também falo pros meus pacientes se você opera você ganha uma carteira vazia você vai botar o que? eu dizia que era uma nota de dois reais ou uma nota de cem agora a gente pode dizer uma nota de dois ou uma de duzentos de duzentos então assim vamos procurar vamos procurar os melhores alimentos fazer as melhores escolhas pra fazer uma alimentação mais segura mais equilibrada mais balanceada onde você vai ter uma resposta metabólica melhor o seu corpo depois de um determinado tempo ele vai começar a se adaptar tá? gente Poliana desculpa um tempo Poliana está lá em Portugal está assistindo a nossa live beijo ô Poliana seja bem-vinda obrigado então assim essa coisa do paciente assim que entende que a obesidade é essa doença inflamatória e que concorre com outros sítios como o do câncer que pode vir a desenvolver algum tipo de câncer isso é muito importante o paciente saber que ele tem que se monitorar que ele precisa ter esse acompanhamento e que ele precisa ter essa suplementação correta independente pra poder conseguir tratar esse câncer que ele está tendo também entendeu? agora vamos falar um pouquinho da relação do suplemento do polivitamínico da Bariatric Fusion com o paciente em tratamento de quimioterapia né? a gente sabe que ali podemos falar existe eu não sei qual eu gostaria que você me falasse pacientes bariátricos nós temos aqui o exemplo da Dai nossa Dai querida que também é nossa guerreira bariátrica e a minha colega de trabalho que também é embaixadora da Bariatric Fusion a Dai enfrentou um câncer de mama passou pelo processo todo aí é um dos cânceres provenientes às vezes por questões hormonais e decorrente da obesidade entendeu? as pessoas pensam na obesidade trato digestivo mas ela afeta as glóbulas ela afeta a pratica oncológica também exatamente então a relação vamos falar um pouquinho da relação do paciente bariátrico oncológico em tratamento de quimioterapia o papel do polivitamínico para a melhora desse tratamento e recuperação do paciente é o que acontece hoje graças a Deus a gente tem os fármacos quimioterápicos que dependendo isso aí vai ser a conduta do oncologista tá de acordo com o seu tipo de câncer de acordo com a sua cirurgia você vai ser encaminhado ao oncologista e ele que vai definir se você vai fazer quimioterapia radioterapia quantas sessões serão feitas mas de qualquer forma o paciente sempre tem algumas consequências quais são essas consequências em geral é a prostração é aquele enjoo aquela perda do apetite é a queda do cabelo entendeu é aquela fraqueza em função é uma droga muito pesada que o paciente está fazendo o uso muitas vezes direto no organismo de uma forma venosa então aquilo tem uma absorção muito rápida e aí você precisa dar condições para que esse paciente consiga dar segmento ao tratamento e isso é muito legal porque assim o polivitamínico a suplementação de proteína para esses pacientes tem que ser pontual tá eu pego o exame desse paciente eu vou ver se ele tem a real necessidade porque também tem uma coisa eu não posso entupir o meu paciente por exemplo de proteína e lesar o rim dele entendeu exatamente por isso que tem que ter o equilíbrio do acompanhamento da equipe gente um vai complementando o outro nas suas áreas distintas porém complementares dentro daquele planejamento de tratamento os meus pacientes que fazem cirurgia oncológica e vão para o oncologista eu mando a minha conduta para o oncologista para que o oncologista veja e diga tá ok eu nunca tive nenhum que dissesse não está por acaso graças a Deus todos acompanham assim no embaixo mas isso é um trabalho de formiguinha de você entender o que é aquele tipo de crescimento qual é aquela lesão quais são as implicações o que é aquele tratamento posterior que são os tratamentos complementares seja radioterápico ou quimioterápico quais são as consequências no organismo do paciente por que que esse paciente de repente vai ficar mais fraco por que que esse paciente vai ter um déficit de proteína maior porque que tipo de droga está agindo ali a interação droga-nutriente ela é muito importante gente, Denise pessoal vocês estão escutando isso olha a importância do papel do nutricionista fazer um planejamento alimentar e suplementar nós estamos falando do tratamento de câncer mas isso vocês podem entender e levar para conhecimento para a consciência de vocês que é para qualquer coisa hoje nós estamos falando de câncer olha tudo isso que a Denise falou gente isso é muito bom para as pessoas compreenderem a ligação da equipe multidisciplinar eu costumo dizer eu costumo dizer eu costumo dizer eu fiz um trabalho muitos anos atrás numa clínica aqui no Rio de Janeiro que hoje é da Rede Dór e na época não era e eu fiz um trabalho muito grande dizendo que a nutricionista ela pode aumentar o tempo de internação do paciente ou não por exemplo um paciente de cardiopata que faça uso de um tipo de de medicamento que expolir o potássio desse paciente eu posso entrar com algum algum alimento para suplementar o potássio ou eu posso fazer o contrário deixar ele ficar mais espoliado você entendeu? entendi determinados antibióticos algumas pessoas e esse exemplo é a relação exata para o paciente antes da cirurgia bariátrica que tinha o alimento como vilão e depois da cirurgia bariátrica tem que ter a consciência que o alimento é o seu aliado o seu combustível para te dar reserva de saúde exatamente esse trabalho foi muito legal porque assim até algumas pessoas no hospital na época falam assim pô isso é verdade mesmo claro que é por exemplo determinados antibióticos eles precisam do estômago mais ácido para fazer ação se eu jogar um alimento e alcalinizar aquele estômago aquele antibiótico vai fazer ação vai mas num tempo mais demorado então eu consigo atrapalhar ou auxiliar o tratamento de um paciente hospitalizado então dependendo gente quem tiver tomando antibióticos não toma shot de limão em jejum não eu tô brincando não depende do antibiótico depende do antibiótico né é depende do antibiótico mas assim tô dando como exemplo porque na época que se começou a estudar a interação droga nutriente isso todo mundo ficava assim gente isso existe claro que isso existe claro hoje a gente fala disso é só fazer a conta ao contrário olha quantas comorbidades alimentação errada traz e olha depois da cirurgia bariátrica que nós temos oportunidade de ter um emagrecimento e ter mais saúde através de nós criar nossos novos hábitos o quanto alimentação te traz saúde né isso é e assim você deve dar o seu depoimento eu acredito que seja isso a maioria dos pacientes falam assim depois que eu aprendi a comer certo eu não consigo mais comer errado exato porque o paladar não aceita o estômago não aceita o organismo não aceita o santo dumping o santo dumping que eu agradeço todos os dias todos os dias a psicóloga da nossa equipe ela reza ela fala assim eu vou rezar muito pra você ter um dumping dependendo do paciente que falar isso ela sai correndo nunca mais volta então assim tudo isso é muito importante a gente saber lidar com isso quer dizer o câncer tem uma correlação direta com a obesidade alimentação correta tem uma correlação direta com os tratamentos não importa se é só do câncer ou se é de algum outro tipo de doença uma vez eu fui questionada em outro caso por exemplo um paciente estava internado com uma a gente fazia a gasometria nele e ele tinha um aumento da pressão de CO2 muito alta e aí eu fui e tirei o açúcar do paciente e aí as pessoas gente mas ele não é diabético não é porque ele fosse diabético é porque o açúcar ele aumenta a produção de CO2 então se o paciente está tendo já na gasometria uma alteração de CO2 e você começa a tirar os doces os carboidratos simples você tem uma tendência a melhorar a curva da gasometria do paciente então são pequenas coisinhas altera totalmente a vascularização desse paciente totalmente altera a saturação altera tudo exatamente então assim é o alimento que move o seu corpo é o alimento que move o seu metabolismo é o alimento que te dá a saúde que também te dá a doença e isso é incrível você colocar esses pontos Denise porque assim tem 3 anos que eu pego pesado com os meus seguidores que eu acompanho que eu ajudo da preparação a cirurgia bariátrica ao pós-operatório e hoje como eu falei com você mais cedo hoje o número de pacientes bariátricos operados de 8 a 12 a 15 anos que tiveram recidiva de peso que tiveram aí as comorbidades voltaram e estão pedindo ajuda que eu direciono para outros profissionais o que eu pego pesado é gente consciência nutricional consciência tem que vacilar eu não aguento para você falar isso e o que a Denise está falando é exatamente isso que o paciente ele pode ter a sua consciência nutricional através de pequenos cliques que o nutricionista vai te dando e como ter essa consciência nutricional entender tabela nutricional dos alimentos que você come comece a entender a tabela nutricional do seu polivitamínico questione seu nutricionista o que é cada vitamina qual é a diferença que ela faz no seu organismo qual o benefício dela positivamente suplementada e quando está faltando no seu organismo o que pode te causar pegue os alimentos tenha curiosidade de olhar a tabela nutricional olhar ali todo mundo só olha calorias olha os outros e vai associando tudo que tem aqueles antes é mucificante corante estabilizante deixa de lado quanto mais informação tiver no rótulo esquece que aquilo ali está sempre isso exatamente e foca e assim por que eu falo ler primeiro entender a tabela nutricional do polivitamínico porque a partir do momento que você entende quando você vai ver a tabela nutricional dos alimentos você começa a identificar algumas coisas que tem no seu polivitamínico que aí você já questiona o seu nutricionista e vai aprendendo porque as pessoas precisam começar entender o que são macro e micronutrientes para o organismo olha carboidrato proteína gordura exatamente entender o que que isso faz pelo organismo e as pessoas que foram diagnosticadas com câncer que se são bariátricos e se tornam oncológicos precisam conhecer sim quais são os alimentos que podem ativar cada vez mais essa célula anormal que cresceu no seu organismo como a Denise explicou aqui para a gente e você automaticamente com essa consciência você vai tirar esses alimentos da sua frente da sua vida porque você vai ter um foco maior você vai ter um propósito que é a sua saúde a sua cura e aí automaticamente isso você traz para a obesidade para a cirurgia bariátrica e você vai tirando esses alimentos da sua vida você vai perdendo o prazer muitas vezes é aquele costume da obesidade do sobrepeso que você era refém dos alimentos negativamente eu falo que hoje graças a Deus eu sou refém dos alimentos positivamente porque eu já tenho a minha calculadora na cabeça do café da manhã do lanche da manhã do almoço do lanche da tarde do jantar eu já sei proporção quantidade às vezes eu tenho até um cálculo de caloria mas é uma coisa que hoje isso é fácil de uma certa forma hoje a gente tem que fazer até no celular mas tem que ter o controle mas tem que ter a consciência tem que ter o controle então isso é muito importante gente essa consciência que a Denise está explicando para a gente essa questão do polivitamínico eu acho muito legal eu tenho pacientes que vão de diversas faixas de poderes aquisitivos pessoas que têm condições mas vamos dizer assim folgadas e outras que estão em uma situação e eu falo assim gente isso é um investimento na saúde de vocês é isso eu acho que tem que ser pelo menos o primeiro ano do pós-operatório da bariátrica que investe num bom polivitamínico o primeiro ano o paciente está fazendo tratamento quimioterápico enquanto durar as sessões a gente vai monitorando os exames às vezes faz um só mas faz dois ou faz três mas investe num bom polivitamínico porque não adianta você vai comprar um que vai jogar fora às vezes não vai absorver nada e vai gastar muito mais no final quando você passar pela consulta e olha eu sou muito eu sou muito enjoada então assim eu desconfio daquele barato que vem ali aquela composição entendeu a gente tem no mercado alguns produtos que se propõe a chegar próximo de uma composição mas se você for fazer uma análise daquele você não sabe se você vai encontrar aqui o tudo exatamente não esse daí ainda é um ponto é bem superficial né agora vamos entender aprofundar mais falando de consciência falando de tabela nutricional tá bom mas como que eu vou saber gente pela tabela nutricional pega o polivitamínico que você toma pega a tabela nutricional do bariátrico e fusion faz uma comparação de uma leitura gente de uma leitura é só você ler olhar os números e aí depois você conversa com o seu nutricionista com o seu endocrinologista e aí você vai entender a diferença por que que é investimento primeiro se você investir num polivitamínico completo como o bariátrico e fusion provavelmente depois de um período você não vai ter que ter outras suplementações além dele então ou seja às vezes você compra um polivitamínico que custa X que não tem a mesma quantidade não tem a mesma tabela nutricional não tem a mesma biodisponibilidade dos componentes que são mais absorvíveis pelo organismo porque no Brasil o único que tem essa tabela é o bariátrico que fio de nojo é o único eu não tenho similar eu não tenho conflito de interesses não entendeu eu deixo bem claro mas eu estou falando a real mesmo mas é porque é a realidade eu quero melhor com o teu paciente não tem aí você compara com o outro que é mais barato aí você toma aí quando você vai fazer os seus exames do seu acompanhamento do seu planejamento bariátrico anual semestral trimestral bimestral você vai ter que complementar você vai ter e aí você coloca no final do ano tudo isso no papel você está gastando às vezes até três vezes mais do que investir num polivitamínico que às vezes pode necessitar porque varia muito de organismo para organismo varia muito da sua alimentação do seu acompanhamento da atividade física do emocional mas não é no nível de você tomar um polivitamínico que não vai te suplementar da maneira que o organismo bariátrico precisa do mesmo jeito por exemplo que quando o paciente é oncológico ele precisa ele tem um consumo maior ele tem uma necessidade maior de alguns nutrientes e nutrientes que entram vamos dizer assim no ciclo da droga da medicação que por exemplo um zinco você não consegue encontrar às vezes disponível em alguns a quantidade necessária dos alimentos você não consegue encontrar em outros polivitamínicos então assim você vai comprar isoladamente um potinho do zinco um potinho do magnésio um potinho não dá então assim você ter aquele único produto você vai terminar suplementando porque o paciente oncológico ele precisa desse trabalho também entendeu o câncer ele para ele se curar a gente precisa dar ao organismo condições de combater aquela inflamação tanto no caso da obesidade quanto no caso da doença neoplásica a gente precisa dar condição ao organismo e aí é onde eu entro com essa questão de pegar o meu paciente e fazer todo esse trabalho gente vamos fazer uma coisa que seja legal vamos usar um produto bom para vocês a gente vê os resultados na prática todos os dias com isso e a gente tem boas respostas eu tenho um trabalho bastante assim amplo dos meus pacientes bariátricos e eu consigo fazer eles ficarem bem e olha eu digo para você eu tranquilamente eu uso o polivitamínico também porque a nossa alimentação ela é falha a minha mãe não é bariátrica ela usa o bariátrico de fio lógico que eu não uso quatro por dia entendeu se eu usar um por dia eu já estou beleza para mim eu tenho alimentação em quantidades normais eu consigo segurar agora é nítido a diferença do paciente que não usa eu tenho um grupo de pacientes que são mais do SUS de outras colegas e que não tem condições de fazer o tratamento com bariátrico que fujam então a gente termina utilizando um outro tipo de polivitamínico e é uma guerra porque eles não entendem a necessidade ao mesmo tempo eu tenho pacientes do SUS que eu acompanho particularmente e que eu peço gente por favor eu prefiro que você faça um bom polivitamínico porque o seu resultado é o meu resultado exatamente eu já contei isso aqui antes mas eu tenho uma seguidora na verdade ela não é minha seguidora né eu conheci ela que ela é funcionária da casa de um amigo ela tinha operado há 12 anos nunca tinha tomado estava totalmente sem cabelo e ela me contando que o salário dela ia quase todo para comprar medicações e quando eu fui ver as medicações dela aí eu dei o primeiro polivitamínico para ela e passei para ela como que ela ia comprar passei para a filha dela e ela tomou viu uma melhora significativa e aí ela começou a tomar o barato fijo a filha começou a comprar depois de um tempo eu voltei ela já estava sem o lenço na cabeça já estava o outro nossa uma outra pessoa já tinha emagrecido assim estava viva estava corada cabochechinha rosa tal ela falou assim para mim meu filho você acredita que o médico tirou os remédios tudo estamos sobrando de 400 a 500 reais por mês eu falei aí ó está vendo esse é o maior exemplo e olha que eu juro para Deus na época eu apresentava um programa na Record mas eu custei para gravar um programa com ela para ela contar isso mas nada ela fugia da câmera não consegui de jeito nenhum é mas ela ficou bem isso é muito legal é muito legal você ver que o pós-operatório faz toda a diferença a investimento que você faz no seu no seu organismo em você mesmo é importantíssimo porque a cirurgia bariátrica não é só operar você tem que operar você tem que fazer os exames você tem que ter o acompanhamento você tem as consultas você tem o polivitamínico então a gente já teve numa das nossas reuniões aqui presenciais aqui da equipe aqui no Rio um paciente nosso que ele fez um estudo e ele pediu para apresentar nessa reunião uma tabela o quanto que o paciente tem que disponibilizar por ano para comprar o seu polivitamínico olha que trabalho que o cara teve um garoto novo mas ele fez um trabalho legal e teve um monte de paciente pedindo me manda para eu ver porque aí você começa a se programar para aquilo maravilha manda isso para mim também por favor tá eu vou pegar o contato dele porque eu perdi quer dizer perdi não eu tenho né ele fez essa reunião com a gente foi muito legal o trabalho que bacana eu preciso muito desses dados porque isso vai ajudar caramba demais e só uma pausa aqui a Elaine Wattla ela escreveu que estou com tudo pronto para fazer a bariátrica e desistiu de fazer Elaine me chama lá no meu Instagram me manda um direct por favor leoandradeof me conta um pouquinho por que você desistiu tá bom de qual cidade de qual estado que você é me manda por favor lá que depois a gente conversa ok bom vamos lá é a Poliana mandou aqui um porque ela está lá em Portugal e em Portugal já são quase uma hora da manhã então ela mandou um tal aqui para mim no pessoal no privado exatamente porque ela falou não aguento mais vou precisar dormir porque amanhã eu trabalho ela perguntou mais cedo se encontram a Baratic Fusion só no Brasil não, não eu acho que Time Plus vocês podem por favor enviar uma mensagem para ela para poder direcionar essa questão dela por favor tá bom Denise, querida nós estamos a quatro minutos de sermos desligados o que eu te falei que essa hora passa assim ó voando não, nós dois falamos pouco eu falo muito pouco eu falo pouco porque eu adoro o que eu faço então eu termino falando falando, falando eu acho que se pudesse eu ficaria três horas aqui discutindo que foi incrível eu deveria ser breve sucinta foi fantástica se alguém precisar falar alguma coisa meu Instagram tá aí pode mandar no direct não tem problema eu tô à disposição para auxiliar para tirar qualquer dúvida porque os pacientes bariátricos a gente sabe que tem uma equipe grande a gente sabe que aquele pessoal que faz o acompanhamento fica bem confortável mas sempre fica aquela pessoa mais como essa moça que falou que já desistiu se ela quiser tirar alguma dúvida comigo fica à vontade também eu vou conversar com ela um pouco se ela for do Rio de Janeiro eu te direciono ela vocês batem um papo também às vezes marca até uma consulta online sim, sim e a telemedicina vocês marcam uma consulta ela vai te visitar apesar de tudo ela nos deu esse benefício porque o nosso conselho não nos permitia fazer atendimento online mas até final de fevereiro pode ser que isso incrível, né? a gente tá conseguindo fazer um trabalho bacana isso é muito bom mas no caso como ela como ela tá com tudo pronto ela tem todos os exames tem tudo isso ela pode mandar para os profissionais fazer uma análise clínica online porque tendo os exames em mãos fica mais fácil de avaliar com certeza então é isso Denise, muito obrigado e eu quero deixar uma questão aqui se no decorrer da semana tiver mais perguntas questionamentos tanto para você quanto na página da Bariatric Fusion e na minha página também que é Léo Andrade OF quem quiser acompanhar lá a gente poderia marcar uma live de número 2 o ano que vem para a gente retomar o assunto obesidade versus câncer e cirurgia bariátrica versus câncer porque eu ainda tinha algumas perguntas inclusive sobre o paciente bariátrico que emagreceu ele descobriu que tá com câncer começou o tratamento existe alguns casos da pessoa ter uma recidiva de peso e chegar a um grau de obesidade no tratamento do câncer então vamos fazer o seguinte vamos deixar para uma live número 2 a gente desse ponto isso desse ponto desse ponto que o paciente bariátrico descobriu que tem câncer começou o tratamento teve recidiva de peso e chegou no grau de obesidade se acontece porque ele acontece como que né vamos deixar vamos fazer o ano que vem uma live número 2 tá ótimo tá ótimo time plus ó já tomei liberdade aqui já marquei tá bom Denise querida muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito feliz muito feliz mesmo e também além disso né a bariátrica fusion você me deu oportunidade de eu poder desabafar um pouquinho do que eu passei três semanas atrás né descobri desse meu nódulo enfim e isso daí me trouxe mais consciência e agora eu posso me conectar também com outros pacientes que são bariátricos ou que são obesos e que estão passando por isso porque a partir do momento que eu vivi isso eu conheço a dor a preocupação e também conheço o alívio e como fazer isso então realmente isso é o meu propósito de vida é a minha função né nessa vida é poder contar com isso pra poder ajudar outras pessoas e agradecer também a todos que estiveram online aqui com a gente e que vão assistir essa live também depois de salva porque vai ficar salva no feed da bariátrica fusion tá bom Denise um beijo no seu coração se você precisar de alguma coisa estaria à sua disposição tá bom tá bom muito obrigado um beijo grande beijo pessoal fiquem com Deus boa noite obrigada tá muito obrigada a todos vocês tá bom grande beijo eu que agradeço querida e olha pessoal fiquem com Deus uma ótima semana pra todos e eu aguardo vocês a semana que vem dia dia 8 né pro nosso próximo TV Fusion tá bom beijo pra vocês fiquem com Deus e até lá tchau 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 boa noite tchau 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 tchau